Olá a todos, meu nome é Ricardo Santos, sou professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e estou aqui para conversar com vocês hoje a respeito de um tema onde nós aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mais especificamente no Laboratório de Sistemas Computacionais de Autodesempenho, um laboratório que eu coordeno, tem atuado nos últimos anos relacionando a computação com a área de sistemas de energia solar e fotovoltaica. Ok? Bem, então, antes de mais rápido, eu gostaria de agradecer o convite por fazer essa apresentação aqui com vocês e deixarei meus contatos aí para que vocês, caso queiram, sintam-se à vontade para me contatar, para trocar as informações a respeito desse assunto. Bem, eu tenho formação em computação e nos últimos anos eu tenho me aproximado muito de algumas áreas, especificamente de uma área chamada Sistemas Cerebrofísicos, com muita ênfase em sistemas solares fotovoltaicos, onde existe, nós identificamos já há alguns anos uma demanda tecnológica muito forte, especialmente por parte de sub-áreas da computação, que podem contribuir com essa área de sistemas solares fotovoltaicos, energia solar fotovoltaica, no sentido, não apenas de prover aparato tecnológico, mas também de possibilitar que essa área possa desenvolver ainda mais no Brasil. Ok? Bem, então, essa apresentação aqui fala sobre demandas tecnológicas para a indústria de operação e manutenção em sistemas fotovoltaicos. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nomenclatura básica que eu vou usar ao longo da apresentação, e algumas questões a respeito de funcionamento. É muito provável que vários de vocês já tenham ouvido falar desse tema, né? Talvez do grande tema de energia solar, pelo impacto e pelos benefícios que isso gera, né? É um tipo de geração de energia limpa, utiliza uma fonte renovável, que é o sol, né? E recentemente, né, tem sido alvo de muita discussão, principalmente no âmbito político, por questões de taxar ou não taxar, né? Colocar um custo ou não para quem tem essas instalações, né, nas suas residências, né, no comércio e assim por diante. Bem, a parte da discussão política, nós vamos falar aqui sobre o aspecto mais técnico, então, inicialmente, é importante nós entendermos que, quando nós falamos de energia solar fotovoltaica, nós estamos falando de um aspecto de geração de energia, né, cuja fonte é o sol, ok? E essa geração de energia, ela acontece através da utilização do que nós conhecemos, né, como módulos solares, né, aqui embaixo também tem uma figura um pouquinho mais detalhada, tá? Então, esses módulos solares já não é incomum nos dias de hoje, né, nós visualizarmos essas instalações em tetos, né, de residências, de comércios, né, e mesmo em instalações muito maiores, a qual nós chamamos de plantas ou usinas solares fotovoltaicas. Essa apresentação de hoje, a aplicação da tecnologia, né, especificamente de aspectos computacionais, nessa área de energia solar fotovoltaica, ela tem aplicação justamente em usinas solares fotovoltaicas, tá bom? Bom, mas o mecanismo básico, né, de geração da energia solar fotovoltaica consiste na utilização de painéis, né, esses painéis, eles são colocados sobre alguma estrutura, geralmente angulados, né, é muito comum pelo Brasil inteiro nós visualizarmos painéis, assim, com ângulo de 15 graus aproximadamente, né, virados para o Sol, então geralmente são virados para o Norte, né, para pegar todo o movimento solar, né, ao longo de um dia, né, Sol nascendo no Leste, se pondo no Oeste, então os painéis são virados para a região Norte para tentar aproveitar essa incidência, né, da radiação solar. Obviamente, essa questão do ângulo, né, e da direção que os painéis estão apontando, depende muito da disponibilidade do local, tá, mas fundamentalmente, né, esses painéis aqui são formados por células, né, de algum tipo de material, silício, policristalino, tem outros tipos de painéis que são formados por cádmio, índio, Então, tem uma grande quantidade de diferentes tipos de materiais, né, para os quais os painéis solares podem ser, podem utilizar, né, e através, por meio dessa radiação solar captada aqui, dessa irradiação solar incidente aqui sobre uma área, né, você tem ali uma agitação dos elétrons, forma-se uma corrente elétrica, Isso é gerado o que nós chamamos de corrente DC, né, que ela é contínua. Então, ela é muito interessante para dispositivos que fazem a utilização de uma energia elétrica DC, né, isso é comumente para componentes eletrônicos, né, baterias, então, nós, esses tipos de componentes, vamos utilizar diretamente, né, o que é gerado pelos painéis solares fotovoltaicos. Na nossa utilização diária, né, nós utilizamos uma energia elétrica que ela está em corrente alternada, que nós chamamos de energia AC. Então, para isso, quando nós queremos, né, aproveitar a geração da energia solar, né, no dia a dia, em aplicações diárias, nós precisamos de um aparelho, esse aparelho está colocado aqui bem no meio, né, ele é chamado de inversor fotovoltaico, né, que ele vai receber aqui, né, a corrente DC e vai transferir ela e vai convertê-la, como o nome sugere, para AC, certo? Bom, e isso agora, a partir daqui, ele vai injetar, né, essa nova eletricidade, essa eletricidade convertida, né, para o sistema elétrico, né, e, muito provavelmente, isso vai até a rede da concessionária, né, para que isso seja utilizado de acordo com as demandas, tá bom? Então, vocês reparem que, num sistema fotovoltaico comum, nós utilizamos painéis solares, né, painéis solares fotovoltaicos, tá, utilizamos um inversor, ok, e, dali para frente, a energia, agora apropriada para o seu uso diário, né, nas casas, residências, comércio e tudo mais, é injetada na rede, ok? E é, quem instala energia solar fotovoltaica, né, ela, ela utiliza de um mecanismo, né, para que essa energia gerada para a rede, possa ser convertida numa bonificação para reduzir sua conta, né, de energia mensal. Então, para isso, é necessário ter um relógio, né, um mecanismo de medição, tá, que vai averiguar, né, que vai contar quanto está sendo gerado, né, quais são aí os watts, horas gerados, né, por essa, por essa instalação fotovoltaica aqui, seja numa residência, num comércio, né, ou em qualquer outra instalação. Ok? Então, a partir dessa, dessa medição aqui, né, vai ser gerado um bônus no final do mês, né, ou quando vier a conta, para bater no consumo. Ok? Esse tipo de instalação, onde nós temos, é, esses módulos solares fotovoltaicos aqui, né, o inversor e a geração de energia aqui, injetada na rede elétrica, é chamado de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, né, ou sistemas fotovoltaicos on-grid. Ok? Há muitos ambientes onde essa geração, esse envio para a rede não é desejado, ou mesmo nem é possível, em instalações remotas, né, muitas vezes rurais. Então, se gera energia, mas eu preciso de um mecanismo de armazenamento para a utilização ali por outros dispositivos. Então, nesse caso, especialmente, né, quando se faz a geração de energia para utilizar diretamente em dispositivos, né, é, é, é muito comum ser necessário armazenar. Então, o que acontece é que dessa geração aqui do painel, dos módulos solares fotovoltaicos, né, a gente utiliza um outro equipamento chamado de controlador de carga e esse equipamento aqui vai injetar essa energia gerada diretamente para um banco de baterias ou um conjunto de baterias. Ok? Então, esses sistemas onde que não estão conectados à rede e que o objetivo é armazenar a energia gerada, né, a energia solar em um conjunto de baterias para ser usado a posteriori, né, seja para ser utilizado por outros tipos de equipamentos, é chamado de sistemas solares fotovoltaicos, né, desconectados à rede ou off-grid. Ok? Bem, então, esse é o funcionamento básico, né, e comum de sistemas de energia solar fotovoltaica. Há uma terminologia que a gente ouve falar muito, né, e que ela utiliza uma miscelânea de termos, né, então a gente ouve falar de módulo solar, painel, string, célula, tá, então, nós temos um embasamento, até porque eu vou usar vários desses termos aqui ao longo da apresentação, é importante compreender que quando nós falamos aqui desse elemento aqui, né, composto por vários componentes, nós estamos falando aqui de um módulo solar fotovoltaico, tá, então esse módulo, ele tem aqui um conjunto de células solares, é nessas células que acontece de fato a geração da energia elétrica fotovoltaica, tá, aqui é feito todo um processo industrial, né, de acordo com o tipo de elemento químico que se utiliza na fabricação desses módulos, né, seja silício, como eu falei antes, cadmio, galho, índio, né, então, há um conjunto de elementos aqui que se pode utilizar de maneira conjunta, né, na fabricação dessas células, que quando eles recebem essa radiação solar, né, eles vão se aquecer e aí, pela diferença de potencial, né, vai ter uma, um caminho aí pelo qual os elétrons vão passar, gerando assim energia elétrica. Então, eles, esses módulos solares que são compostos por células, né, eles têm uma série de camadas justamente para propiciar que eles possam ser utilizados ao longo, né, de um tempo, né, por um tempo de vida e para facilitar a sua utilização. Então, eles têm várias camadas aqui de vidros, né, então nós temos aqui vidros antireflexivos, né, nós temos uma moldura, né, que facilita o transporte e a instalação e nós temos aqui uma caixa de junção, né, que é justamente o ponto de conexão desses módulos, né, com o dispositivo inversor, né, ou mesmo de um módulo para um outro módulo, ok? Também é bastante comum visualizarmos, né, instalações fotovoltaicas, não apenas um módulo solar, mas um conjunto deles, né, o que nós vemos nessa foto aqui um pouquinho mais acima, tá, então é importante compreender que aqui nós temos um módulo solar, tá, dentro do módulo nós temos aqui um conjunto de células, tá, e esses módulos ligados aqui em série ou em paralelo, né, quando eles possuem uma ligação, eles formam o que nós chamamos de uma string, né, de módulos fotovoltaicos. Quando essa string, ou até mais de uma string, está sobre uma mesma superfície, né, mesmo que são ligados ali no mesmo conjunto, eles formam o que nós chamamos de painel, tá certo? Então aqui, muito possivelmente, nós temos aqui um conjunto de são seis módulos, né, por três nós temos um conjunto aqui de dezoito módulos formando um painel solar fotovoltaico, ok? Pelo uso diário e comum, né, às vezes a gente fala do módulo como se fosse um painel, tá, na nomenclatura, mas adequada, né, nós temos aqui um módulo que é composto por células e um conjunto de módulos sobre uma mesma superfície, né, nós temos ali um painel, muitas vezes chamado também de mesa, tá, nós temos ali um painel fotovoltaico. Bem, depois aqui da nomenclatura, vamos falar um pouquinho do contexto de energia solar fotovoltaica no Brasil, primeiramente, né, depois nós vamos comentar sobre esse contexto de uma maneira mais ampla. Mas, esse ação de energia solar, ele é de muito interesse, porque, como eu comentei com vocês, né, já é bastante comum no país, a gente vê essas instalações, isso não é por acaso, né, o Brasil, ele, de uma maneira geral, né, ele é muito propício, ele recebe uma alta quantidade, né, de radiação solar anual em todo em todo o seu território, tá, isso é muito maior, né, do que em países onde a energia solar já está mais difundida, inclusive, e mais utilizada, como é o caso da Alemanha, tá, e mesmo dos Estados Unidos, tá, esses mapas aqui são mapas solarimétricos, como a gente chama, eles mostram, né, a quantidade de irradiação solar em cada região, né, em cada ponto aqui do país ao longo de um ano, né, então, a gente chama de média global de radiação solar e radiação solar, né, anual, certo, e nessa região que está destacada aqui no Brasil, né, engloba aqui vários estados da região nordeste, mas, inclusive, do sudeste e do centro-oeste, isso é chamado de cinturão solar, porque é uma região brasileira que recebe uma alta taxa, né, um alto valor de radiação solar anual, tá, essa região aqui, né, os valores recebidos aqui de radiação solar são muito superiores a países, tá, que já tem energia solar mais difundida do que aqui, tá, e não é só isso, não é só a questão dessa quantidade de radiação ser maior, tá, mas a área também é muito maior, se vocês observarem, né, nesse mapa aqui brasileiro, nós pegamos aqui parte do estado de Minas Gerais, da Bahia, Piauí, né, outros estados da região nordeste, como eu falei, até mesmo do centro-oeste, tá, aqui na região, na Alemanha, né, os gráficos aqui, né, eles têm basicamente as mesmas figuras, eles estão alinhados na mesma unidade, só estão com valores diferentes, tá, então vocês vejam que, no caso aqui da Alemanha, uma pequena região, né, englobando aqui, apenas algumas, algumas áreas de cidades, né, ou apenas um ou dois estados, e nos Estados Unidos, um pouco maior que a Alemanha, mas ainda muito menor que o Brasil, tá, apenas para vocês terem uma noção, se nós considerarmos aqui, né, os estados da Califórnia, de Nevada e do Arizona, né, que recebem uma alta taxa, um alto valor de radiação solar anual, esses estados aqui, esse conjunto que forma a maior parte aqui, né, dessa região de alta incidência, ele equivale apenas aos estados da Bahia e Minas Gerais, né, nós ainda temos todo um outro conjunto aqui, toda uma outra área, né, que faz com que esse potencial de geração de energia solar no Brasil, né, se mostre muito atrativo e vantajoso, tá, de fato, o Brasil é um país muito propício para a geração de energia solar. As regiões menos propícias, essa é a região amazônica, né, porque tem uma alta incidência de chuvas, né, então, inevitavelmente, as chuvas vão trazer consigo nuvens, né, e depois eu vou falar sobre isso, isso afeta a irradiação, e pelo mesmo motivo, aqui a região sul, né, com muita ênfase no estado de Santa Catarina, também pelo mesmo motivo e por questões de temperatura, ok? Então, o Brasil é um país, assim, com um alto potencial de geração de energia elétrica fotovoltaica. Bem, aqui, outro ponto que motiva, né, a adoção desse tipo de energia, né, através de módulos solares fotovoltaicos, é porque o custo, né, e esse gráfico aqui da esquerda mostra isso, né, aqui é um gráfico que ele tem um histórico aqui, começando em 2010 até 2017, ele mostra a queda de valor, né, dos módulos solares fotovoltaicos, né, a curva em azul mostra de um módulo muito utilizado, baseado em silício, o, a curva aqui em laranja, né, em tom de laranja, ele mostra de outro tipo de tecnologia, né, que nós chamamos de filmes finos, são tecnologias que utilizam outros tipos de materiais e tem outro, é, outra estrutura, né, de instalação, então vocês vejam que em ambos os casos, ao longo dos anos aqui, elas têm caído drasticamente, né, o custo por watt, aqui começando, tomando como referência 2010, né, vale algo próximo ali de dois dólares, né, e hoje está abaixo, né, de 40 centavos, isso daqui são valores aqui de 2017, né, hoje está ainda mais baixo porque esse custo tem caído significativamente, tá, há gráficos aí de outras fontes mostrando que esse custo está inclusive abaixo de 30 centavos de dólar por watt, tá, aqui no gráfico da direita, nós temos aqui um outro dado bem interessante, que é o custo, né, o preço do megawatt, né, de diferentes tecnologias de geração de energia elétrica, né, nós podemos fazer geração aqui através de PCA gás, energia eólica, energia solar, biomassa, né, e gás natural, ok, os interesse, em particular, essa curva aqui em amarelo, né, porque ela diz respeito à energia solar e nós podemos observar, ela começa aqui em 2014, tá, chegando aqui até 2019 e vocês observam aqui que ela teve um aumento, né, e depois uma queda brusca, tá, e há uma tendência aqui de se manter assim, é, o que ela está nos mostrando aqui é justamente o custo do megawatt, né, o preço do megawatt contratado. Essa informação aqui do megawatt, ela é particularmente interessante, porque na perspectiva de quem investe, quem, é, constrói usinas solares fotovoltaicas, né, se constrói essas usinas para se vender energia gerada, né, não é uma utilização ali direta sob a sua demanda, né, então, esse custo aqui mostra, né, que o avanço tecnológico, mais a disponibilidade desse tipo de tecnologia, né, tem forçado o, o, a queda, né, desses custos na energia solar. Isso nos impacta diretamente, né, porque quando nas nossas casas nós estamos utilizando energia ali da concessionária, né, da distribuidora, muitas vezes, parte dessa energia que a gente está utilizando pode vir, pode estar chegando para nós, né, gerado de uma usina solar fotovoltaica. Então, nos interessa muito que esse custo aqui seja baixo, porque, obviamente, nós pagaremos menos por isso, tá, então, o resumo disso é que, em termos de custos, né, a adoção dessa tecnologia de energia solar, ela está muito atrativa e competitiva nos dias atuais. Ok? Nós, aqui agora falando sobre usinas solares, porque o nosso, a nossa abordagem aqui de aplicação tecnológica, ela é especialmente voltada para grandes instalações de energia solar fotovoltaica. Então, nós estamos falando de usinas ou plantas solares. O Brasil, hoje, ele já possui algumas usinas solares de grande porte, aqui são alguns exemplos, né, vocês podem observar que, aqui nós temos fotos aqui de usinas, uma em cada estado, tá, essas usinas aqui, elas são construídas, né, por grupos independentes, grupos privados, né, que, é, que vendem, né, a energia gerada, megawatt gerada, né, por essas instalações para distribuidores que, por, na sua sequência, né, vão disponibilizar isso para os usuários finais, tá, e o mercado, hoje, ele possibilita, inclusive, que haja investimento em condomínios, essa instalação aqui que vocês estão vendo em, na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, nós chamamos aqui de um condomínio solar, as empresas, né, elas podem, é, comprar a energia gerada por um conjunto dessas instalações aqui, né, então, essa, é, aqui, no estado é chamado cidade solar, é um conjunto aqui de mais de 18 mil módulos solares fotovoltaicos, então, várias empresas adquirem, não a geração inteira, mas parte dessa geração, né, para bater nas, nas suas contas de energia elétrica, tá bom? Então, o mercado, hoje, ele está bem aquecido, né, dada a disponibilidade tecnológica, os custos de instalação, e, e também, né, a, a, a crescente, o crescente consumo por energia elétrica, né, é, é, bem viável instalar isso, é bem mais rápido, menos burocrático, né, e, e, e dependem de poucas variáveis ambientais para a gente ter uma geração solar fotovoltaica, então, tem tido um investimento cada vez maior na construção de usinas solares fotovoltaicas, tá bom? Bem, aqui, nós vamos começar a falar agora, entrando um pouco mais na questão tecnológica, né, eu vou falar um pouquinho sobre motivação, né, porque, é, estudar esse tipo de tecnologia, especialmente com o olhar tecnológico, né, de aplicação, de onde nós podemos ajudar, é interessante. Bem, então, de maneira bem resumida, existem três fatores, três grandes fatores que afetam a geração de energia solar fotovolta, né, que isso quer dizer que esses três fatores, né, afetam diretamente o desempenho de uma instalação de energia solar fotovoltaica, né, ela pode gerar, a gente pode construir uma instalação, né, com uma base, né, com uma, tendo como referência ali a capacidade dos módulos, né, mas essa instalação, ela pode gerar aquela capacidade que nós estamos esperando ou menos, dependendo desses fatores aqui, é um fator mais direto aí, radiância, né, que tem a ver com a captação, né, da radiação solar em uma superfície, essa superfície são os módulos e painéis solares fotovoltaicos, por que que isso afeta? Porque nós podemos ter efeito aqui, ó, da nebulosidade do ambiente, tá, então isso vai gerar, vai dificultar, né, com que os raios solares atingem essa superfície, vai dificultar, vai reduzir a irradiação e por consequência vai reduzir a geração solar fotovoltaica. Também tem outros fatores, né, como sombreamento, né, então isso tem mais a ver com a instalação da planta, a localização, mas a irradiação que essa, que é afetada muito pela nebulosidade do ambiente, tá, ela tem, ela é um fator de impacto. Outro ponto é a temperatura, né, vocês vejam que nessa foto aqui o céu está limpo, mas nós temos, né, então a temperatura é, é, esperado aqui que esteja baixa, né, então os módulos, né, para que, especialmente as células, para que elas possam, é, sofrer o efeito fotovoltaico, né, ou seja, agitação dos elétrons, criando ali, fazendo gerar uma corrente, por consequência, né, é, pela diferença de potencial aí, uma tensão, elas, elas dependem, né, que a temperatura esteja em um determinado valor, se a temperatura está muito baixa, isso também vai dificultar a geração e vai afetar, né, a capacidade de geração fotovoltaica, ok? Esses dois fatores aqui são fatores do ambiente, né, então, de acordo com as condições do ambiente, isso vai acontecer, a temperatura vai ficar mais baixa, vai ter irradiância e, né, não há muito o que se fazer, né, o que, é, os profissionais da área fazem é escolher locais, né, que tem uma alta irradiância, né, que tem uma temperatura anual com pouca variação, tá, para mitigar os efeitos desses dois parâmetros aqui, tá, agora, um outro elemento que afeta a geração solar fotovoltaica é o efeito que nós chamamos de sujidade, tá, sujidade é a ação de partículas, né, seja de poeira, tá, seja de outros materiais, de outros particulados do ambiente, seja mesmo de excremento de pássaros, tá, que se depositam sobre os módulos solares e painéis solares e naturalmente vão impedir, né, vão dificultar a captação da energia solar, né, da radiação solar pelas células, ok, então aqui nós vemos um caso quando nós temos uma instalação de módulos solares aqui que é coberta, né, por uma partícula de poeira, essa situação aqui, né, dificulta, faz com que a geração de energia solar fique reduzida, tá, e eu estou chamando atenção para esse, para esse termo aqui, né, e essa situação, porque é aqui que geralmente tem muita, muito espaço para o auxílio tecnológico mais avançado, tá, então, veja, então, contra a irradiação, né, é um efeito natural, é um efeito da natureza, não há muito o que se fazer, a gente tenta melhorar isso escolhendo um bom local, mesma coisa para a temperatura, agora contra o efeito da sujidade, aí já dá para a gente fazer coisas, né, então, de maneira bem simplificada e manual, a gente pode vir aqui limpar esses módulos, né, Leandro, tem uma superfície de vidro aqui, eu posso vir aqui com um dispositivo, né, de cerdas, cerdas bem flexíveis e ficar limpando aqui, ok, só que quando a gente faz isso, né, a gente vai observar que aí eu vou ter algumas outras situações, né, pensem em fazer essa limpeza num ambiente como aquelas usinas solares que eu comentei no slide anterior, né, então, como é que nós vamos fazer, ter aqui uma limpeza manual num ambiente como esses aqui, composto aqui por centenas de milhares de painéis, de módulos solares, né, então, fica mais difícil, então, há uma demanda aqui por automação muito forte, e não é só automatizar o caso específico da limpeza, mas é o momento correto da limpeza, tá, e é inevitável que quando eu fizer a ação de limpeza, eu vou ter um custo associado, né, então, será que o custo da energia que eu perdi aqui de gerar vale a pena, né, para aplicar aqui uma ação de limpeza? Então, equacionar isso é muito importante, isso é extremamente variável, né, de uma época pode ser mais atrativo, de outra época pode ser, que não seja, então, há uma demanda tecnológica muito forte por essa situação, independente do local, independente do tipo da instalação, independente do tamanho, toda a instalação de energia solar fotovoltaica vai sofrer o efeito da sujidade, se nós realizamos uma instalação e queremos que ela sempre esteja ali desempenhando o seu máximo, né, produzindo o máximo de energia, a gente tem que ter algum mecanismo para eliminar a sujeira sobre os painéis, ou sobre os módulos solares fotovoltaicos, tá, aqui são dois gráficos, é, apenas para mostrar o efeito, tá, então, repare que essa curva aqui, nós temos várias linhas, né, e todas elas mostram aqui um efeito de produção de energia solar ao longo de um dia, né, aqui, olha, começando ao início de uma manhã, aqui está, um, oito horas, aqui está o final da manhã, embora não tenha valor, isso daqui é por volta de dezessete horas, dezoito horas, dependendo, obviamente, do local onde é feita essa avaliação. O que vocês observam aqui, ao longo do dia, né, essa região aqui, né, onde nós temos os maiores valores de potência instantânea gerada, né, está em torno ali do meio-dia, né, então, é geralmente um momento onde se tem a maior, é, é, os maiores valores, né, de irradiação solar, né, sobre uma superfície, então, é onde é a maior produção de energia solar fotovoltaica, ok, o que esse gráfico está mostrando é o seguinte, olha, aqui, essa curva de cima, tá, então, ela representa a maior geração, né, de potência, né, para uma instalação fotovoltaica, tá, aqui, entre 400 e 500 kilowatts, tá, e aqui embaixo, está representando a menor geração no mesmo instante de tempo, tá, aqui está abaixo de 300, entre 200 e 300, tá, tem uma diferença brutal aqui, uma perda de aproximadamente 35%, tá, essa perda aqui, né, essa diferença é devido à sujidade, tá, é devido à deposição de sujeira, né, de partículas, seja de poeira ou de outros tipos de particulados, tá, sobre a superfície de módulos solares, tá, então, ela pode ser drástica, então, vocês vejam que isso daqui é diário, né, de um dia, você pode ter uma perda ali de 35% em horário de pico, apenas devido a essa ação da sujidade, tá, ela é bem significativa, nós pensarmos assim, quem investe, né, pensando num retorno, num tempo de retorno, toda essa perda aqui, diária, né, ela pode ser inclusive cumulativa, ela vai fazer com que esse retorno seja jogado muito mais para frente. Aqui, no gráfico da direita, nós temos também uma situação mostrando aqui, aqui é a porcentagem de perdas, então, nós não estamos olhando mais para a geração solar, e simplesmente pelas perdas em diferentes meses de um ano, tá, e vocês podem observar aqui, aqui, olha, a curva em vermelho, a diferença da curva vermelho para verde diz respeito a localizações, então, aqui nós estamos falando de uma instalação feita numa cidade, e aqui de outra dentro de um mesmo estado, tá, então, a curva vermelho aqui, vocês vejam que dependendo da região ou da localização onde se instala, a perda, né, de geração solar, a perda devido à sujidade, ela pode ser bem significativa, aqui está chegando quase a 15%, tá, enquanto no mesmo mês, né, se nós considerarmos aqui que é o pico, né, para a, essa linha em vermelho, né, enquanto ela gerou, ela perdeu algo próximo a 15% de geração, aqui, nós perdemos menos de 10%, né, na geração no mesmo mês do ano, certo, então, aqui, a perda anual média foi de 9,4%, e aqui foi de 5,2%, tá, esse gráfico aqui, pessoal da direita, nos mostra, além de ratificar a questão que a perda existe devido à sujidade e ela é real, ela mostra que ela pode variar dependendo da localização, tá, então, isso nos remete a uma questão muito importante, né, uma solução para mitigar, né, ou para eliminar a sujidade, a sujeira sobre os módulos solares, que é feita para uma região, não necessariamente pode servir para outra, tá, então, a metodologia de limpeza, frequência, porque elas têm, né, o efeito da sujidade, ele é local, ele é local, e vocês vejam, né, ao longo do ano ele muda também, ele é local e sazonal, tá, então, há de se considerar isso quando se trabalha, né, tentando prover tecnologia, soluções tecnológicas para esse tipo de problema, tá, bom, sujidade é o terceiro fator de maior impacto nas perdas, né, existem os fatores diretamente ambientais, como eu disse, né, nós temos a irradiação, temperatura, existe um outro fator, que é um fator mais tecnológico, né, de, sobre os, os equipamentos, né, os cabos usados, tá, bom, existem muitos estudos, poucas soluções comerciais, ele é um problema complexo na perspectiva científica, tá, porque ele sofre impacto sazonal, ele sofre impacto regional, há de se considerar a questão da viabilidade de se fazer uma ação de limpeza, né, eu tenho um custo da limpeza vezes o custo da produção, então, quer dizer, eu tenho que avaliar se o que eu estou perdendo aqui vai compensar o custo de pagar uma pessoa para limpar ou de pagar algum serviço de limpeza, tá, ou algum investimento de limpeza, ok? Bom, então, é, é, nesse, nesse contexto aqui que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né, existem, apenas para falar um pouquinho mais de contexto, soluções comerciais, tá, para limpeza, então, o que nós estamos vendo aqui são três tipos de dispositivos robotizados, dispositivos de limpeza que atuam sobre módulos solares fotovoltaicos, tá, então, tem dispositivos, assim, que eles são, vão impando módulo a módulo, né, tem dispositivos aqui que eles se encaixam sobre estruturas, outros aqui também que atuam sobre um plano cartesiano, né, tentando realizar limpeza, alguns utilizam, vocês podem ver que nesse daqui mais à direita, né, nós temos aqui uns cabos ligados, né, possivelmente um desses cabos aqui é, é, esteja injetando água, né, então, e, e, e esse outro cabo pode remeter também a um controle humano, né, tem alguém ali segurando ou controlando a ação desse dispositivo de limpeza, aqui, né, esse cabinho azul também nos remete a um, pode ser que seja utilizando água, esse tipo de dispositivo de limpeza já não utiliza água, né, ele, ele é baseado num mecanismo, né, que você vai varrendo simplesmente a sujidade, né, ele vai descendo sobre a instalação dos módulos, né, e vai tentando barrer a sujidade para, para fora dos, dos módulos, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, esses, os estudos, né, realizados até agora, a conclusão que nós temos obtido ao longo dos anos aqui, investigando essa área, especialmente esse problema, é que os estudos não escalam entre ambientes, né, são soluções bem pontuais, né, para aquela região, certo? Então, nós temos uma solução que funciona com água, temos uma solução que funciona sem água, tá? Então, depende da região, pode ser adequada ou não, as soluções não são integradas, ou seja, é, muitas dessas soluções aqui, há uma, a utilização delas, né, feita de maneira, é, simplesmente pré-definida, então, vai ser feita uma limpeza todos os dias, por exemplo, né, simplesmente porque há uma percepção de que há sujidade sobre os painéis todos os dias, tá? Ou então, na hora que se percebe que está tendo muita perda, a gente coloca aqui esse dispositivo, né, sobre os painéis e ele começa a limpar, tá? Então, nós entendemos que, primeiramente, nós precisamos estudar muito bem o ambiente onde nós temos instalação fotovoltaica para entender as características daquele ambiente, para ter uma solução adequada, e segundo, nós entendemos que o acionamento, a decisão por realizar ou não uma limpeza, ela não deve ser, ela deve ser feita, né, carregada num conjunto de informações, né, então, olha, eu tenho de fato sujeira sobre os módulos, essa sujeira está impactando a produção? Porque não necessariamente a noção visual da sujeira significa o impacto significativo, né, então, está acontecendo isso, tem impacto, esse impacto, ele é significativo, ou seja, ele compensa o custo, né, de eu injetar água aqui sobre esse conjunto de módulos e limpar a energia utilizada, muitas vezes uma mão de obra acessória, né, então, é com base, principalmente, nessas situações que a gente tem trabalhado nos últimos anos tentando prover uma solução, né, para essa questão da sujidade, né, então, nós temos atacado ao longo dos anos ali a problemática da sujidade sobre instalação solar e fotovoltaicas, né, tendo esse olhar mais global, né, mais geral sobre a tomada de decisão, tá, então, nossas pesquisas na UFMS têm sido feitas numa ação conjunta com provedores de energia solar, né, com empresas, né, que investem nesse mercado, né, montando plantas de energia solar, né, ou utilizando a energia gerada por essas plantas, por essas usinas, tá, então, nós começamos a atacar esse problema na perspectiva de detectar a sujidade, né, ou seja, detectar que existe ali sujeira sobre os módulos, né, fazer a predição das perdas, ou a quanto está perdendo, e depois fazer uma definição de ação de limpeza, se eu preciso realmente limpar o ano, tá, para isso nós temos desenvolvido um sistema de supervisão e controle, tá, e essa pesquisa, ela tem sido realizada com a utilização aqui de vários, de várias tecnologias, né, e sub-áreas aí da computação, né, dados de dados, inteligência computacional, automação, controle robótico, e muitos sensores espalhados aí pelo ambiente, né, gerando esses dados para um sistema em nuvem, né, que caracteriza muito os sistemas de IoT, tá, então, nossa visão sobre uma solução automatizada e integrada é que nós precisamos detectar os particulados, tá, essa detecção aqui tem que ser levada para um ambiente mais global, né, um ambiente de monitoramento, supervisão e controle, esse ambiente aqui, unido, né, de informações sobre o ambiente, unido de informações sobre produção, né, da, da instalação solar fotovoltaica, ele pode, é, fazer previsão dessas perdas, né, ele pode, na verdade, estimar se está acontecendo perdas e de quanto é, tá certo, para que finalmente ele possa tomar uma decisão de limpeza, né, uma ação de limpeza. Então, vocês vejam aqui que existe necessidade de olhar para o ambiente, né, olhando para as várias, os vários elementos, né, que compõem essa, essas informações do ambiente, olhar para os particulados, olhar para a irradiação solar, olhar para a temperatura do ambiente, índice plovométrico, tá, e também olhar para como a instalação solar fotovoltaica está se comportando, como ela está produzindo, tá, e aí, a partir disso, colocar a inteligência, aqui nesse, nesse sistema, né, para que ele possa identificar-se a perda, estimar essa perda, e aí tomar uma decisão de limpeza ou não. Esse sistema aqui também tem que ser um sistema altamente controlado, automatizado, controlado, né, para que a gente consiga depois avaliar se essa ação foi válida, teve efeito ou não, ok? Então, aqui é uma visão mais, assim, detalhada, em termos de componentes, tá, então nós temos esse elemento em laranja aqui, ele é esse sistema em nuvem computacional, e nós temos um conjunto de outros elementos aqui, nós temos um robô de limpeza, nós temos um inversor representando aqui a produção da usina solar fotovoltaica, o robô aqui representa o sistema de limpeza, nós temos uma estação de sujidade representando aqui essa detecção e identificação de particulados, nós temos um sistema MPC aqui, que também pode gerar informações diretas de perdas, né, para esse sistema de monitoramento, tá, então, é com base nessa visão que nós fizemos aí um desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos, tá, para prover uma solução. Então, nós trabalhamos aí com uma equipe bem multidisciplinar, né, uma equipe bem grande, tá, construindo estações que agora não são simplesmente estações ambientais, são estações que nós chamamos de sujidade, porque ela correlação nos dados do ambiente com os dados das partículas, né, suspensas no ambiente, tá, aqui há de se trabalhar computacionalmente, não só na construção, na utilização desses sensores de maneira robusta, porque isso tem que funcionar 24 horas por dia, né, com uma taxa de aquisição bem alta, mas também analisar que uma coisa são os particulados do ambiente, outra coisa são os particulados, as partículas que se depositam sobre os módulos solares fotovoltaicos, né, então fazer essa associação, aqui, nós também trabalhamos, né, em torno do estudo, né, da pesquisa de algoritmos, né, que poderiam nos fornecer mais acurácia na estimativa de perdas, né, e também a definição de algoritmos que viabilizam economicamente a ação da limpeza, e por fim, na construção de um dispositivo robotizado, né, que receba comandos aqui de limpeza e possa efetuar a limpeza sobre, né, um conjunto de módulos, né, literalmente sobre um painel solar fotovoltaico, tá, para fazer essa pesquisa nós utilizamos diferentes ambientes, nós utilizamos uma instalação solar fotovoltaica, na Bahia, tá, com diferentes tecnologias aqui de módulos, utilizamos também, isso daqui foi montado ao longo da nossa pesquisa, né, nós instalamos essa mini usina aqui na própria UFMS, já dando benefício até para a própria instituição, né, e aqui foram os nossos, as nossas plataformas de testes, tá bom, o que nós realizamos nos estudos de caso e as instalações tecnológicas, tá, aqui alguns, algumas fotos aqui mostrando o nosso trabalho, e alguns resultados dos nossos estudos, né, aqui nós temos um estudante, né, realizando uma ação aqui de mensurar, de adquirir, na verdade, né, a quantidade de partículas de poeira que estão sobre módulos, né, ele está aqui definindo uma área onde ele vai colocar alguns materiais para ficar absorvendo os particulados, né, que se depositam sobre os módulos, aqui, é um equipamento que captura os particulados que estão no ambiente, tá, e aqui é o resultado já de uma análise mostrando e que permite identificar já elementos químicos nessas partículas, né, então nós temos uma grande quantidade, por exemplo, né, nesse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, essa tabela, tem uma grande quantidade aqui desses dois elementos, né, então são óxido de alumínio aqui, de óxido, né, de silício, isso daqui, por exemplo, nos conclui lá na frente, tá, sobre a necessidade de utilizar água ou não, se nós precisamos de um outro tipo de solvente além da água, tá, para tomar uma decisão de limpeza, então esse estudo que nós fizemos, né, durante o desenvolvimento desse projeto aqui que nós realizamos, tá, ele, esse estudo sobre caracterizar os particulados foi importante para subsidiar as decisões tecnológicas lá sobre um dispositivo de limpeza, ok? Bem, um outro trabalho que nós realizamos foi desenvolver, tá, uma, como eu disse em alguns slides atrás, uma estação de sujidade, essa estação é dotada aqui de vários tipos, né, de sensores, né, então tem pluviômetro, né, tem sensor aqui para medir velocidade do vento, tem outros sensores menores aqui que às vezes fica mais difícil de visualizar na foto, mas que medem quantidade de particulados, tá, temperatura do ambiente, então, uma estação de sujidade como essa, ela é autônoma, funciona inclusive com energia solar, tá, eu posso correlacionar dados, obter dados dos particulados, né, então essas, aqui mais à esquerda, esses gráficos que vocês estão visualizando, né, me permite visualizar ao longo do dia de como é que foi, né, a aquisição dos particulados, ou seja, como é que os particulados, né, estavam aparecendo, né, para o sensor, né, o significado, isso indica aqui uma quantidade de particulados no ambiente, tá, aqui a gente pode correlacionar com informações, por exemplo, de direção do vento, tá, aqui informações de radiação solar, tá, aqui já correlacionando vários dados, tá, indicando, por exemplo, olha, que a direção do vento tem um impacto direto, né, sobre a, o que era, assim, já esperado acontecer, mas aqui a gente conseguiu medir, a direção do vento tem um impacto direto sobre a deposição dos, dos módulos, dos particulados sobre os módulos, né, então se eu tenho um vento, né, na direção dos módulos, é natural que os particulados vão se depois estar com mais frequência, na situação contrária, né, quando ele está na outra direção, ele pode, o vento aqui funciona, inclusive, com um mecanismo de arrasto, ele vai retirando, né, os particulados de cima sobre os módulos, tá, então tudo isso, todo esse desenvolvimento aqui, computacional, nos permitiu fazer e concluir sobre essas avaliações, tá, um outro trabalho que nós realizamos foi de, é, fazer o controle dos, dos particulados, né, das partículas, melhor dizendo, de poeira, diretamente sobre os módulos da usina solar, né, e medir isso em tempo real, tá, então a gente mede a perspectiva do módulo solar, né, qual é a irradiância que deveria chegar nela e qual a irradiância que de fato ela, é, ela obteve, né, então essa diferença aqui, a gente faz essa análise em tempo real enquanto está produzindo aqui, tá, e a gente consegue enviar isso para um ambiente nuvem, tá, uma outra abordagem nessa mesma linha, veja, essa informação que eu disse no slide anterior, né, de quanto deveria estar chegando e quanto de fato chegou, é o, o, o mecanismo necessário para a gente estimar perdas, né, um outro mecanismo de estimativa de perdas que nós fizemos foi um estudo muito abrangente, né, olhando agora para os dados, então a gente faz uma limpeza, por exemplo, né, sobre uma, uma instalação solar, uma mesa, um painel solar, e a gente fica mensurando, né, a produção dela ao longo de um tempo, considerando ali que os módulos estão limpos, sem qualquer sujeira, e, depois de um determinado momento, né, esses módulos começam, né, a ter partículas de poeira ali sobre eles, eles começam a sofrer o efeito da sujidade, então a gente fez um trabalho, né, estatístico sobre isso, né, geramos um regressor linear multivariado, associado com uma metodologia estatística, com testes de hipótese, para ficar mensurando, né, as perdas, né, então, nesse gráfico aqui de baixo, né, vocês têm isso, daqui é um intervalo de tempo ao longo de um mês, né, então vocês podem observar que em alguns pontos aqui, nós temos uma, uma região, né, cinza acontecendo, isso daqui caracteriza que houve perdas de geração, porque era esperado gerar essa parte de cima da curva e girou de baixo, tá, e essa perda aqui foi devida à sujidade, tá, num determinado ponto, vocês podem perceber que já não acontece mais a perda, né, e essa ausência, né, de perda de geração, ela fica por alguns, alguns dias, tá, isso acontece porque houve uma limpeza aqui, essa limpeza, pode ser manual, né, a gente foi lá e limpou, às vezes a ação da chuva, limpou os painéis, tá, então, o nosso mecanismo aqui, pelo fato justamente de ele trabalhar sobre os dados do ambiente, né, e considerando a geração solar, ele considera, ele captura essas situações e consegue se adaptar a isso, tá, esse sistema de perdas, ele está em operação, hoje, ele monitora duas instalações solares, né, fotovoltaicas, tá, depois eu vou passar para vocês o link aqui, caso alguém queira acessar, obter dados, né, começar também a fazer algum estudo sobre isso, tá, então a gente, com base nessa metodologia, né, na estatística aqui, a gente identifica se há perdas e se ela é significativa, né, se ela é, de fato, devido à sujidade e é significativa, então, nós estimamos essa perda, tá, e depois nós geramos aqui, associamos essa perda a um mecanismo, a um algoritmo de viabilidade econômica para dizer se é viável ou não fazer uma limpeza, tá bom? Bom, então, todo esse conjunto, esses sistemas aqui, né, que vocês estão observando, né, esses gráficos aqui, eles são gerados, né, num ambiente computacional em nuvem, então, esses dados de uma instalação solar fotovoltaica, eles são levados, né, até um ambiente em nuvem, onde vários algoritmos ali de predição de perda, de viabilidade econômica, estimativa, são executados, tá, e isso gera ações para a própria instalação solar fotovoltaica, essas ações são executadas através de dispositivos como esse, esses dispositivos aqui foram desenvolvidos por nós, né, ao longo dos anos aqui de pesquisa, então, isso daqui é um, é um tipo de robô de limpeza cartesiano, essa foto aqui era uma foto um pouco mais antiga, ela mostra uma primeira versão que nós construímos, essa foto aqui é mais recente, tá, ela mostra uma última versão, então, é um dispositivo de limpeza que ele considera, né, a, ele recebe comandos diretamente do, do ambiente em nuvem, né, então, tem todo um sistema de comunicação aqui elaborado, né, para que haja essa comunicação, ele, ele consegue avaliar, né, a sua, a efetividade da limpeza, ou seja, ele realiza, né, ele utiliza o mecanismo com água ou sem água, né, dependendo do tipo de limpeza que foi requisitada pelo ambiente, pelo sistema em nuvem, tá, e ele realiza a limpeza, né, sobre um módulo, um conjunto menor de módulos ou sobre toda a instalação solar fotovoltaica. Ele é totalmente independente, ou seja, uma vez que ele recebe um comando, ele, ele faz um, ele, faz o carregamento de água, se for necessário, verifica nível de bateria, testa sensores, né, e, e sai aqui se movimentando ao longo, né, dos, dos módulos solares fotovoltaicos. Para ter uma estrutura como essa, né, essa estrutura aqui, uma estrutura bem robusta e longa, né, nós instalamos uma infraestrutura acessória, né, que é uma infraestrutura aqui de trilhos, né, então esse robô, ele se movimenta através de trilhos. Aí ele tem dois componentes bem interessantes, né, um é o chassi, essa estrutura maior aqui que vocês estão vendo com essas barras de alumínio, tá, e outro, e outro dispositivo é esse menor que nós chamamos de efetuador, tá, então o chassi se movimenta na horizontal, ele vai andando aqui sobre, né, os módulos, ou melhor dizendo, sobre a mesa, né, de painel de módulos solares, ou painel de módulos solares, e essa infraestrutura menor, o efetuador, né, ele anda, né, na vertical, tá, então ele desce e sobe aqui realizando a limpeza, né, ele tem um tipo de escova, né, hoje nós usamos uma escova adequada para esse tipo de limpeza, com cerdas macias, né, uma organização hélico, das cerdas, tá, e ele tem todo o mecanismo de ajuste, né, para que ele consiga, né, independente das situações ali da instalação, ele consiga tocar sobre os painéis, ele consiga levantar, se houver um desnível, tá, então, se vocês repararem, pelo que eu apresentei aí nos últimos slides, né, nós, nessa pesquisa que fizemos, nós tocamos, desde a questão dos particulados, se existe ou não um particulado, como ele é composto, qual é o seu impacto, né, sobre os módulos solares, tá, a estimativa da perda, até a ação da limpeza propriamente dita, tá, então, isso tem sido uma pesquisa que a gente tem desenvolvido aí ao longo dos quatro, três últimos anos, três anos e meio aproximadamente, tá, com a participação aqui de empresas de energia solar, ok, bom, existem ainda muitos desafios abertos aqui na, para a indústria, né, de operação e manutenção, nem sistemas fotovoltaicos, tá, então, por exemplo, questões em aberto que precisam ser analisadas, muitas vezes com base nos dados, com base na análise dos particulados, qual é o mecanismo ou o elemento adequado para ser usado de maneira eficiente numa limpeza, né, devo usar água, devo fazer simplesmente uma sucção, né, ou um espalhamento, né, usar um aspersor ali para que os os particulados, né, saiam, né, sejam destacados, né, da superfície dos módulos, precisa usar um dispositivo mais robusto, como um solvente, né, para tirar, dependendo do tipo de particular, dependendo da característica fisico-química dele, ele cria a ação dos particulados, no tempo, eles criam o efeito de cimentação, sabe, eles ficam muito grudados, então, às vezes, só com água, você não consegue tirar a sujeira sobre os painéis, é necessário algum tipo de solvente, é necessário alguma ação mais eficiente, né, então, aqui também está embutido, né, a questão da, é, é, olha, como é que deve ser esse ciclo de limpeza, né, quantas vezes a gente vai limpar para que, de fato, eu tenha uma limpeza efetiva, tá, então, é, isso ainda está em aberto, tá, quais os materiais utilizar numa limpeza para minimizar o efeito de envelhecimento, de aging sobre os módulos, né, os módulos solares, quando você adquire, eles têm um tempo de vida, esse tempo de vida ele vai degradando, ele vai diminuindo com o tempo pelos efeitos, né, do ambiente, e aí uma questão que ainda é uma fonte de estudos aberta, é, olha, se eu começar a realizar limpezas, né, então, eu tenho uma frequência ali com que eu vou ter ações sobre os módulos, isso impacta ou não impacta sobre o tempo de vida dos módulos, tá, isso é muito importante porque tem a ver com retorno de investimento, tá, como é que eu vou avaliar a eficiência da limpeza, isso aqui, essa terceira pergunta é relacionada com algo que eu falei aqui em cima, né, então, olha, eu terminei de limpar, né, será que ele está de fato limpo ou não? Será que não seria interessante colocar mecanismos de visão computacional, né, fazer uma avaliação sobre os painéis após uma ação de limpeza, né, e aí conseguir até, inclusive, diferenciar tipos de sujidade, onde é que ela está depositada, às vezes, né, sobre o módulo, muitas vezes, a gente tem uma, um tipo de deposição da sujeira de maneira não uniforme, às vezes, ela está toda centrada numa célula, então, de repente, eu poderia fazer uma ação de limpeza pontual sobre o módulo, tá, então, como é que a gente avalia isso, como é que a gente mede ou mensura, né, essa ação da sujidade, né, ou seja, nós, eu mostrei para vocês ali que nós fizemos estudos, né, e fizemos desenvolvimento tecnológico baseado em, olha, a gente avalia a planta solar, a usina solar, né, mecanismos de controle sobre os módulos, ou então avalia os dados, tá, agora, o que acontece é o seguinte, nós temos o efeito, né, das estações do ano, as mudanças, né, do ambiente, então, será que isso não impacta na sujidade? Então, será que a gente não precisa ter um mecanismo mais ágil de avaliação, medição, né, da sujidade? Com isso, ainda são pontos em aberto e fontes de pesquisa aí, né, para melhorar a qualidade desses sistemas, tá? Bom, eu quero terminar aqui minha apresentação falando que o Brasil tem uma capacidade imensa e ainda muito pouco explorada de expansão de sistemas fotovoltaicos, tá, nos diversos segmentos, seja nas instalações residenciais, comerciais, e assim por diante, tá? a presença da indústria, né, de operação e manutenção no Brasil é muito tímida, né, nós não temos ainda, e isso é uma das motivações para esse projeto, né, por exemplo, é uma oferta de tecnologias, né, dentro do país, né, para mitigar esses efeitos negativos que eu comentei com vocês, tá? Isso é muito importante para viabilizar investimentos, tá? Por outro lado, também, há necessidade de mais estudos e pesquisas, né, em sistemas fotovoltaicos, principalmente com esse aporte tecnológico mais forte no cenário brasileiro, tá? Como consequência desses poucos estudos aqui, ó, nós temos poucos dados, né, nós não temos ainda uma cadeia de supply chain bem estabelecida, tá? O que gera incerteza em investimentos, né, nessa área, tá? E o que nós tentamos fazer aqui ao longo desses anos, que eu procurei mostrar de maneira resumida para vocês, foi tentar contribuir isso para estimular uma nova indústria, né, junto conosco, além de empresas, né, que investem no setor energético, né, através de construção de plantas, de usinas solares, nós colocamos também nesse projeto que a gente desenvolveu empresas, né, que fornecem serviços de energia solar, né, ou serviços e tecnologias, né, para a indústria de energia solar, com o intuito, né, de estimular essas empresas, né, a começar a comercializar essas tecnologias, tá bom? Para quem ficou interessado aí, quer saber mais informações, esses dados de geração de energia solar, eles estão disponíveis nesse website, tá? Onde está aqui rodando o nosso sistema de monitoramento e supervisão. nós também temos vídeos e funcionamento de limpeza, né, nosso canal do YouTube, que tem vontade para consultar, tá bom? Essa apresentação aqui, esse projeto, em particular, só foi possível graças aí ao apoio, né, de várias empresas parceiras nesse projeto, tá? As empresas do Grupo Global que investiram, né, recursos no desenvolvimento desse projeto, nossos parceiros co-executores, né, o Instituto Federal da Bahia, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Stanford, através do seu laboratório, o Laboratório de Sistemas Sustentáveis de Stanford, nos apoiou também, a empresa Nexolar, também tem apoiado aqui, fornecendo o seu know-how em instalações de energia solar fotovoltaica, tá? E isso tudo, esse conglomerado aqui de instituições, foi organizado em torno do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, agradeço aí a oportunidade, tá? Me coloco à disposição através do meu e-mail, tá? Através dos websites que eu já apresentei para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito bem.